4 da madrugada Eu não consigo pensar em nada Não sei a falta que você me faz Novamente a saudade imensa Novamente essa tua ausência Teima, insiste em me fazer sofrer A saudade está em tudo A saudade permanece oculta No fundo de cada pensamento meu A saudade é a razão Da dor, da sensação Da perda que pesa Em cada sentimento ateu É triste o final de uma paixão Eclipse total do coração É por isso que eu abraço essa saudade Eu abraço a solidão A saudade está nas gavetas E nas fotografias e nas letras De músicas que eu ouço sem parar A saudade é uma espécie de veneno É um vício, é um tipo de aguardente Amarga que me queima por dentro A saudade está em tudo A saudade permanece oculta No fundo de cada pensamento meu A saudade é a razão A saudade é a razão A saudade é a razão Da dor, da sensação Da perda que pesa Em cada sentimento ateu É triste o final de uma paixão É por isso que eu abraço essa saudade E eu abraço a solidão E eu não posso mais ficar assim Tanto tempo longe de você E é por isso que eu abraço essa saudade E eu quero que você volte pra mim É triste o final É triste o final Tinha uma paixão Eclipsi total No coração É por isso que eu abraço essa saudade E eu abraço a solidão Cadê Recife? Tinha uma paixão Tinha uma paixão Tinha uma paixão Eu quero que você volte pra mim Tinha uma paixão Tinha uma paixão Tinha uma paixão Obrigado.